Música Fala galera, seja bem vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar de uma coisa muito interessante que vai ajudar você a parar de perder dinheiro Esses dias o Youtube me sugeriu um vídeo que o título era Estratégia Matadora 100% de Acerto no Mini Índice e eu observei que o vídeo tinha sido postado há cerca de duas horas e tinha mais de mil visualizações ou seja, mais de mil pessoas querendo saber qual é a estratégia matadora com 100% de acerto e a verdade é só uma não existe uma estratégia matadora com 100% de acerto não existe se você está procurando uma estratégia com 100% de acerto desista que você não vai encontrar até porque se existisse uma estratégia com 100% de acerto o criador da estratégia estaria multibilionário porque era só ele pegar todo o capital dele vender a casa, vender o carro e aplicar na estratégia porque se ela é 100% de acerto ela não erra nunca e ele estaria multibilionário e não estaria postando vídeo vendendo estratégia no Youtube então se você se deparar com essa mentira fique atento fique esperto que não existe estratégia com 100% de acerto pegando um gancho no assunto esses dias eu também vi no Youtube um trailer com uma estratégia que tinha 80% de acerto então quando você analisa o percentual de acerto você acha poxa, dá pra mim ganhar muito dinheiro com essa estratégia ela tem 80% de acerto então dá pra ganhar muito dinheiro e na verdade quando você para pra analisar não é essa a realidade então eu dei uma olhadinha na estratégia só pra analisar pra ver como funcionava e vamos dar uma olhadinha aqui na tela eu vou explicar pra vocês bom, tô compartilhando a minha tela aqui então a estratégia do trader era a seguinte era no rompimento do candle do 15 minutos realmente a estratégia segundo ele tinha 80% de acerto ou seja ela tinha 20% de erros então era bem simples o objetivo era no rompimento do candle do 15 minutos o objetivo dele era um gain de 100 pontos e o loss dele o stop loss dele seria de 400 pontos certo? pra cada ponto no mini índice é 20 centavos então 100 pontos ele ganharia 20 reais cada acerto e 400 pontos quando ele perderia ele perderia 80 reais então vamos fazer uma simulação aqui em 10 operações como que sairia? então em 10 operações ele ganharia 8 operações já que tem 8% de acerto e perderia 2 tomaria 2 stops correto? então como cada vez que ele ganha ele ganha 100 pontos 8 vezes que ele ganhava ele ganharia 800 pontos a 20 reais cada 100 pontos ele teria um lucro de 160 cada vez que ele ganha porém nessas 10 operações ele perderia 2 vezes quando ele perde ele perde 400 pontos então ele ficaria negativo em 800 pontos financeiramente daria 80 reais esses 400 pontos que ele perde então multiplicado por por 2 800 pontos ele perderia 160 ou seja a cada 10 estratégias ele acerta 8 e perde 2 porém o resultado financeiro dele é 0 no final das contas por quê? porque quando ele ganha ele só ganha 100 pontos e quando ele perde ele perde mais do que ele ganha ele perde 4 vezes mais essa estratégia não é muito interessante por quê? porque ele está arriscando 400 pontos para ganhar só 100 ele está arriscando na verdade 80 reais para ganhar só 20 e no final das contas ele sai no 0 a 0 isso a gente pode fazer a simulação para quantas operações você quiser aqui foi 10 se eu colocar 100 vezes aqui ó em 100 vezes ele vai ganhar 80 vezes e vai perder 20 certo? ele vai ganhar um total de 8 mil pontos que seria 1600 reais porém ele vai perder essas 20 vezes 8 mil pontos que seria 1600 reais então essa estratégia no final do longo do prazo é 0 a 0 não tem ganho nenhum por isso que o percentual de acerto não deve ser a única coisa a analisar uma estratégia vamos pensar diferente vamos imaginar que eu tenho uma estratégia que tenha apenas 30% de acerto não mais 80 30% porém na mesma parâmetro da estratégia do trade só que é o contrário quando eu tomo um stop eu tomo um stop de 100 pontos e quando eu ganho eu ganho 400 então é o inverso da estratégia daquele trader que a gente está analisando eu estou arriscando 100 pontos para ganhar 4 ou seja a minha relação risco-retorno é 1 para 4 eu arrisco 100 pontos para ganhar 400 ou 20 reais eu arrisco para ganhar 800 mas eu só tenho um percentual de 30% de acerto ou seja 70% das vezes eu erro vamos ver como ela se comporta em 10 operações eu ganharia apenas 3 e perderia 7 porém eu perderia 100 pontos vezes 7 700 pontos vezes 20 reais eu perderia 140 reais mas quando eu ganho eu ganho 400 pontos e se eu ganho 3 vezes em 10 operações eu ganharia 1.200 pontos vezes 80 reais 240 ou seja o meu resultado em 10 operações seria positivo em 100 reais mesmo eu tendo apenas 30% de acerto se a gente multiplicar essa operação ao longo do prazo por 100 operações eu teria um resultado de mil reais consegue observar? então não quer dizer que um percentual alto de acerto de uma estratégia quer dizer que ela é vencedora o que você tem que analisar é a relação risco-retorno quanto eu estou arriscando para ganhar? eu estou arriscando aqui no caso para ganhar 400 pontos eu estou arriscando 100 pontos ou seja para ganhar 80 reais eu estou arriscando 20 reais já no caso da estratégia do trader é o contrário ele estava arriscando 80 reais para ganhar só 20 ao longo do tempo o resultado financeiro dele é zero consegue perceber? então a gente não pode se deixar enganar pela primeira vista de ofertas maravilhosas percentuais altos de acerto o que na verdade a gente tem que analisar é friamente qual é a relação risco-retorno é isso que vai trazer um resultado positivo para você e aí? gostou do vídeo? se você não é inscrito no canal se inscreve dá um like compartilha o vídeo tamo junto e até o próximo vídeo e aí Obrigado.